Opa pessoal do youtube tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui trazendo a última parte de The Lone Ranger para a NES e após aí nem sei quanto tempo mas faz muito tempo estou trazendo de novo aqui né, eu tinha diversos problemas de gravação aqui com esse The Lone Ranger eu gravei, eu já tinha gravado ele, aí deu problema, o mesmo problema que deu no meu Parasite final ficou congelando, aí depois eu gravei de novo, só que eu fiz uma cagadinha no save aqui no save sim, na verdade como eu fui gravando episódio por episódio, entre os estágios eu deixei um save state para poder voltar de novo de onde eu parei e eu fiz uma cagada com o save state, eu não sei o que aconteceu eu fui querer aproveitar um save state lá de um treino que eu tinha e quando eu fui chegando em um determinado local que se enfrenta um subchefe né, aquele subchefe não estava mais lá então ficou meio sem sentido, eu falei, eu não vou continuar o vídeo sem mostrar o subchefe na Vera né então eu tive que retornar, começar o jogo desde o início de novo, chegar até aqui para poder trazer para vocês o episódio então eu estava mais concentrado em outras séries como no caso o Parasite, eu fiz o Pulse né eu fiz algumas outras coisas, deixei meio que o Lone Ranger de lado, mas agora estou trazendo de novo para a gente terminar de ver essa série aqui e eu poder trazer novas para vocês, que eu estou aqui com ideias assim acho que tem uns 15 jogos aqui numa lista aqui para fazer aqui no canal ainda mas bem, vamos lá aí nosso amigo vai falar que a luta contra o Bust está se aproximando que ele está tentando usar a máquina de vapor né, locomotiva de vapor dentro da fortaleza né como uma armadilha para o Lone Ranger o nosso cavaleiro solitário a primeira parte aqui ó a gente vai subir aqui essa montanha cuidado com essas partes mais escuras aqui do lado, nem vai porque acho que nem dá para ir na verdade, nem perca tempo quando você der tiro de longe nos inimigos, prefira tá sempre que der para acertar inimigo de longe, prefira acertá-lo de longe tipo assim ó, tá vendo? então eu vejo que você está com um barril longo né, provavelmente se você chegou até aqui você está com um barril longo né, de tiro beleza, a gente vai passando essas pedras aqui elas caem né ó beleza, opa acho que vai deixar o coração mesmo então, até nem tem problema com tomar do dano esses caras só atiram reto né, não atiram essas diagonais né eles estão aí com uma espécie de espingarda né vou seguir daqui tenta não tomar dano porque é muito importante que a gente não tome muito dano aqui beleza, opa pra cá não dá pra gente vir, não tem problema, a gente volta, tem que descendo mesmo até a cifra tomando tiro aqui tá à toa essa ponte aqui, se você pular nela, ela vira uma espécie de mola tá, ó Tem que tomar um pouco de cuidado para não morrer a toa, então você vai pular e acaba indo dentro do buraco. Só tomar cuidado. Beleza. Lembrando que o dinheiro eu vou pegando porque eu sou ganancioso mesmo, eu acho que nem tentando pegar tanto dinheiro agora, é bom sempre manter um dinheiro para você ir no doutor para curar o life, se for preciso. Beleza. Passamos aqui a primeira parte da fase, aliás é bom ter dinheiro para comprar tiro. Ali a gente vai entrar na ultima parte, o cara avisa que eles são ótimos lutadores, tem muita munição, então antes de entrarmos ali na ultima parte, eu recomendo que você compre toda a munição possível, compre bastante munição, porque agora a gente vai entrar na ultima parte e vai gastar muito e não tem como voltar para trás, e sempre faça uma alternação entre a munição de prata e a normal, algumas partes que a gente vai precisar usar só a normal e outras partes que a gente vai usar a de prata, então assim, se precisar curar, aproveita para entrar no doutor aqui, se não você compra só balas aqui na cidade de San Jacinto, né? Vamos ver o meu lutador de bala standard, bala standard tem um pouquinho também, deixa eu comprar um pouco, uns 40 tá ótimo, não, não era para sair velho, tá louco? Ahn, eu vou comprar bala de prata e vou comprar uns TNTs também cara, bala de prata eu vou tunar aqui, vou até o máximo, beleza, e TNT, eu vou comprar aqui o máximo possível também que são 10, mais, porque esse TNT ele vai ajudar, é para você que ajude em alguns momentos, olha gente, que maldito, sai, sai, sai daí, porque você vai me atirar em mim que eu tô ligado, beleza, beleza, agora a gente vai voltar lá, bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um corte, quando eu chegar lá, aí eu volto, beleza? Então, até já! Beleza, voltando aqui, chegamos aqui no local da fortaleza do Butch Cavendish, né? Agora, vamos lá! Aqui já vai ter um cara aqui à direita, quase que eu tô metido! Cuidado com essas plataformas aí nos trilhos aí, esses cara vem doido atirando na gente, só a gente tentar se proteger o máximo possível aqui, beleza, vou tirar por aqui mesmo, bom, aqui me deu um coração, aqui agora a gente vai ter que tomar cuidado aqui, aqui ó, tá vendo? Vai vir alguns por aqui, que se esconda por trás das caixas aqui, ó, ó, o TNT nessa parte ele ajuda muito, ó, tá vendo? Cuidado aqui, aqui, sabia que ia tomar dano aqui, né? Teve muito jeito, beleza, eu deixo um coração, bom, eu queria não ter tomado dano, mas é menos mal, pelo menos que eu não tomei muito. Ah, é só falar! Beleza! Opa! É, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então eu não tô lembrando de certas armadilhas que o jogo coloca pra gente, mas vamos tentar seguir sem problema aqui, aqui eu vou matar aquele cara daqui, ó, a gente não chega aqui até lá, não tem problema, aqui tem um cara aqui bem baixo aqui, ó, beleza, aqui tem uns caras aqui nessa linha mais ou menos, se a gente ficar nessa linha do arbusco aqui, a gente consegue passar numa boa. Aqui já troquem pra bala standard aqui, ó, a gente já conhece a música, ó, quem tá seguindo aí o detonado sabe que essa música quer dizer o quê? Parte em primeira pessoa, né? Beleza, uma coisa que sempre vai te ajudar a saber onde você tem que ir é o fato dos inimigos, tá? Ó, Sempre que tiver inimigos, é porque é onde você vai ter que ir, ali eu acho que é de onde a gente veio, eu vou seguir pra cá, ó, Lembrando que esses tiros que eu dou pra pegar itens, eles não gastam no tambor ali, tá? Seguir pra cá Lembrando outra coisa também que é importante, se for pra tomar dano, Tome dano sempre dos tiros, tá? Dos inimigos, evite as dinamites, Beleza, tá? Tomei o tenso aqui, vou seguir pra cá, Aqui vai dar caminho sem saída Aqui vai dar caminho sem saída Beleza Aqui, ó, esse aqui é o caminho, tá? Achei o caminho Agora a gente vai seguir pra uma outra perspectiva da fase, tá? A gente volta pra esse tipo de perspectiva aqui, ó, aqui só A gente faz o seguinte, pula no carrinho, tá? E vai seguindo A gente vai precisando de life, vai sobre a escada ali e vai pro lado esquerdo de novo Que o cara tem um coração lá na frente, tá? Eu não tô precisando, então eu vou direto Eu tô com bala standard aqui no tambor, mas eu vou gastar elas pra Pra colocar as fratas novamente É, tem isso, cara, eu esqueci desse detalhe Deixa eu gastar as balas logo Cuidado com os buracos, gente, tá? Cara, era pra tomar mais cuidado com os danos aqui Mas ou eu tomo cuidado com os danos Ou eu tomo cuidado com os buracos, né? Aqui tem buraco É... Sabia que tinha buraco aqui Aqui tem um cara que tem um coração Aqui vai ter buraco também, ó, tá vendo? Só vai na pontinha primeiro, vê se vai baixar e depois você vai Beleza, chegamos aqui na parte de cima Ah, aqui tem a madeira dos espinhos Ó, dá um tiro também, ó Tiro I e você conseguir matar o inimigo, tá? Assim, ó, que nem eu fiz agora Tomar dano nesses Tractites não é tão ruim quanto os tiros Pra ficar, dá um ponto de dano só, então Fica meio tranquilo até Beleza Boa Aqui a gente tem mais buraco Não, não tem não Bora subir A gente vai chegar numa outra parte da fase agora Tá? A gente já tá chegando aqui na parte Nessas partes tem esses vapores aí, né? Tá vendo muito dano, né? Aqui tem cuidado pra não encostar nessa parte vermelha aqui E vem por cima também, tá? Não vai por baixo Vem por aqui, ó Vem por cima Chegar aqui Opa, toma cuidado aqui nessa parte Carrega a arma, rapaz Cuidado com os vapores aqui também Que os vapores também podem dar dano, tá? Existir empurro, né? Fazer que o vapor ali empurra a gente pra trás, né? Mas só tem um pouco de cuidado pra evitar morrer à toa Opa 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 Ô droga É, eu fiz besteira Tudo bem, vamos consertar essa besteira agora Vamo lá Vem aqui Tá certo aí por cima Eu vou tentar vir aqui Vou pegar o coração aqui, cara Ai, ainda mais ele não dá coração Que bonito, hein? Nossa, que muito inteligente pro GFC Agora foi um gênio Bora, vamo seguir então Tentar aí com cuidado A gente vai ter como recuperar esses corações depois Na próxima parte da fase, tá? A gente tem que tomar só cuidado pra evitar dano aqui Vamos descer aqui Boa Já conseguimos aqui o coração, ó Vamos trazer esse cara pra cá Boa Vamos seguindo com bastante cuidado pra evitar dano desnecessário agora Agora aqui, ó A gente vai chegar nessa parte A gente vai ver algumas portas, tá? A gente tem três portas aqui, tá vendo? A porta correta, se entrar, é a do meio, tá? Nem vai nas outras porque não tem nada Tá? Entra direto na do meio Aí vamos pra outra parte da fase Aproveite do ângulo aqui da linha Aproveite do ângulo aqui da linha Que os inimigos aparecem pra você poder se defender legal aqui, ó Opa Sem... Sem essa, amigo Nossa, que legal Aqui nessa parte aqui não dá pra gente subir, tá? Então vamos... Vamos passar por essas esteiras aqui, ó Vamos vir aqui pra cima Tá? Vamos matando os inimigos aqui com uma certa cautela pra eu não tomar dano Principalmente do jeito que eu tô aqui Se tiver do mesmo jeito é bom você dar uma... Tomar um cuidado especial aí, tá? Então aqui a gente... Nossa, esse inimigo aqui é meio rapidinho, ó A gente já mata ele, boa Pela parte da esquerda Já mata assim na diagonal, tá vendo? Aí vai seguindo Normalmente Sempre aquele esquema que eu falo pra vocês aí, né? Se puder matar o inimigo de longe, né? Ó Ó Boa Ó, já recuperei ele no coração aqui Perdi uma parte do meu life, hein? A gente vai poder recuperar mais ainda, não se preocupem Tem como fazer aquele esquema de voltar, né? Pro inimigo voltar Mas a gente não vai fazer isso agora Beleza Aqui já é um bom lugar pra fazer, tá? Você vai aqui Volta pra baixo e o inimigo já vai estar lá de novo, tá? Essa parte aqui Toma um cuidado especial Porque, ó Vocês perceberam, ó O tiro ele recocheteia na parede, tá? Ó A parte do inimigo... O nosso também é recocheteia, mas Tem que se tomar um cuidado aí, tá? Aqui mais um coraçãozinho pra gente recuperar o life E boa Passamos mais uma parte Passamos mais uma parte Mais uma parte de... Ó Ó Isso é chato, cara Tenta aí uma boa Beleza Aqui tem um coraçãozinho Fila da puta É Beleza Vai aqui Cuidado com essa parte aqui, ó Vai ter uma... A máquina que ela solta... Labareza de fogo Então vai com cuidado Não tem pressa Cuidado Essa aqui já é a última parte, tá? Pra gente... Pra gente chegar no... No subchefe E depois a gente chegar até o botcavent, tá? Cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Mas não volta Aqui, ó Os inimigos vão ficar nessa parte Tá vendo? Tentando atirar na gente Se a gente ficar aqui A gente não vai tomar dano, tá? Então o que é importante você fazer? Dá pra você aproveitar daquela linha que eu falo dos inimigos ali Pra você poder acertar eles, ó Pode ver que o lado da esquerda, da direita, não tá atirando Vamos esperar aquele ali carregar E a gente vai tentar entrar nessa linha Ó Ó, a gente tomou um dano Ó, mas ó Tá vendo? Ó, a gente ficando nessa linha aqui, ó Já era, ó Ficou nessa linha Acabou Não tem mais Não tem mais Não tem mais o que fazer os caras, entendeu? A gente pode ficar numa boa E... Não tem jeito mais, cara Não tem como eles matar a gente, tá? Seguinte Indo pra cima A gente vai pro botcavent Tá? Mas a gente pode voltar e recuperar o nosso life Eu vou fazer e recomendo que você faça, tá? Porque o botcavent é chato Então, bora lá Eu coloquei a bala standard pra não gastar muito de prata com o botca Vamos lá Ó A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acertar uma maquininha Que vai tá bem aqui, ó Beleza Nossa, tá meio dando pra ela Que merda Aqui é o momento que a gente vai... A gente vai ter que fazer uma... Um movimento meio arriscado aqui, mas... Vai ser o mais indicado Beleza É isso que eu queria, ó O botcavent está ali, ó A gente vai pegar e destruir lá o... A metralhadora dele ali A gente vai destruindo, ó Aí ele vai começar a atacar a gente E vai ter um esquema que a gente vai poder fazer nele Que vai ser muito bom Beleza Vamos rezar aqui pra não dar merda Beleza Beleza Ele foi pra onde eu queria Beleza É isso, ó Esse é o esquema, ó Ó Ele põe pra trás, ó Ele fica ali A gente fica exatamente nesse ponto aqui, ó Atirando ali nele E... Já era É isso aí Finalizamos Não se iludam, cara Fazer esse esquema aqui nele Não é muito fácil, não Vocês perceberam Como eu tomei bastante dano Tem que ser meio rápido Conseguindo A gente aí Finaliza o jogo E a gente salva aí o presidente Ele agradece Fala que nunca vai nos esquecer De praxe, né Como sempre Ele sempre dá uma bala de prata De presente a presidente Aí, né O presidente se pergunta Quem é esse homem mascarado? É isso aí, galera Muito obrigado mais uma vez Por ter assistido aí Por ter tido paciência Desesperado Terminar, né Tipo De fazer um projeto Que há muito tempo Tá parado, né Eu tive vários problemas Pra poder gravar ele, né Por causa da... Pra gente congelar a tela e tal Depois eu acabei me empolgando Com outros projetos E deixei ele mais encostado Mas agora eu finalizei ele Pra vocês aí E é isso aí Muito obrigado pelo apoio De sempre Continue aí Seguindo o canal Compartilhe com seus amigos aí Você sabe de gente Que gosta de ver vídeo assim De jogo mais antigo Compartilha com eles o canal, né Dá um... Dá a dica Ô, tem o canal do Rogério Assiste lá e tal Então, isso é uma coisa Que vocês podem fazer Pra ajudar o canal E que... Isso não... Não precisa Que vocês tirem dinheiro Do seu bolso Pra dar nem nada Não precisa doar dinheiro Não precisa nada É só fazer essa... Digamos, esse compartilhamento Com a galera, né Essa avaliação Já ajuda demais o canal, beleza? Então... Até o próximo projeto aí E... Fiquem aí com o restante do final E... Tchau 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 E é isso aí galera Muito obrigado Até o próximo projeto Fui!